Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Homecast, né Vini? E aí gente, tudo bem? Então hoje nós estamos com um convidado, os convidados são nota mil, eu acho que vocês vão curtir pra caramba, estamos aqui com Renato e Alisson da Blindados RJ, eu vou deixar eles se apresentarem, a bola tá com vocês, obrigado pelo convite. Por terem vindo. Vai, obrigado primeiramente por ter nos convidado, o Lohan é um grande querido, amigo e uma inspiração também na minha área. Obrigado por vocês nos chamarem, eu sou o Renato, sou vendedor, sou empresário, sou pai, sou marido, sou filho e sou muito curioso. Então minha apresentação eu acho que é por aí. Obrigado. Bom, e eu sou o Alisson, sou filho do Renato, da Blindados RJ também, sempre fui um apaixonado por carros, meu sonho sempre foi trabalhar nesse meio e hoje eu tô realizando esse sonho da melhor forma possível que é trabalhar com a família. Irado isso. Cara, a gente tava batendo um papo aqui, bacana né Vini? Sobre isso e é uma inspiração, né? Esse lance de trabalhar pai e filho junto, eu acho irado. Mas tu tem uma história, antes de começar o podcast eu falei, Renato, como é que eu te apresento? A gente tem essa cultura dentro do podcast, que ah, eu sou isso, aquilo e tal. Ele, não, deixa que eu me apresento. Mas pensa numa história de superação incrível que eles têm como família e continuam trabalhando junto. Renato, são quantos anos no carro? São 29 anos. Eu tenho 49 anos de idade e comecei no carro com 20 anos. Assim, oficialmente né? Comecei com 17, comprando e vendendo, meu primeiro carro eu tive com 17, mas oficialmente, como empresário, foi com 20 anos. Já começou lá na alta, né? Só vendendo carro de luxo, esses carros que a gente vê lá. Eu fico sonhando... Gente, eu sou o assinante do Instagram dos caras. Ah, se você não segue, já segue logo a Blindados RJ. Isso aí. Zero um do... Ele não vai falar isso, mas é a zero um do Brasil de carro blindado. A gente fala por ele. Né? Carro das celebridades, é tudo com esses caras aí. E assim, começou já na alta, vendendo esses carrões. Como é que foi essa história aí? Rapaz, você conhece aquela marca Volkswagen, aquele modelo Fusca? Óbvio, pô. Esse top de linha, foi esse que eu comecei. No Fusca? É, o meu primeiro carro foi um Fusca, ano 60. Blindado? Nada. Blindado por Deus. E aí, Fusca eu tive assim, uma coleção de Fusca. Tive vários Fuscas, várias cores, né? Vários modelos, ano. É mesmo? Aí, depois passei aí, foi um top de luxo a mais, a Brasília. E depois veio o Chevette. Aí topou ali. Depois veio a Boza, e assim foi. Pô, maneiro. O começo, o começo mesmo, foi por aí. E tu começou na Barra, não? Foi na Baixada? Então, eu sou de Duque de Caxias, nascido e criado. Queria mandar um abraço aí pra Duque de Caxias, minha cidade natal. E aí, a gente começou lá, com 20 anos, eu comecei a trabalhar com carro. Trabalhava numa distribuidora de bebidas, de 14 anos até os 20. Pô, então tu começou, tu veio de baixo, começou cedo a trabalhar. Isso, a gente veio numa família humilde. Meu pai, torneiro mecânico, minha mãe, doméstica. Família bem humilde mesmo. Não faltava o pão nosso de cada dia, mas não tinha luxo em nada. Top. E aí, eu comecei a trabalhar nessa distribuidora, 14 anos, e fui até os 20 anos. De domingo a domingo, sem férias, sem feriado, sem nada. Mas foi assim, uma faculdade que eu fiz ali. Uma faculdade de vendas. Legal. E aí, dali eu saí. Mas na bebida, tu já era vendedor? Não. Na bebida, eu comecei como auxiliado, auxiliar de faxina. Ah, então tu começou mesmo. E saí de lá como gerente. Pô, maneiro. Fui todas as etapas. É, todas as etapas. Minha única assinatura na carteira foi lá. Ah, é? Essa distribuidora de bebidas. Pô, que maneiro, cara. E aí, eu saí de lá, porque já não dava mais, eu já era gerente, não tinha como subir mais. Conheci a minha namorada, que é a minha namorada até hoje, a minha esposa. Que irado, cara. Primeira namorada. É. Não, não foi a primeira, mas foi a última, né? Tá bom. Tá certo. É isso aí. O que vale é a última. O que vale é isso. É o final. E aí, eu fui e queria ter tempo pra namorar com ela e na distribuidora de bebidas não tinha como. Ela morava em Mangaratiba, eu morava em Caxias e tal. E aí, eu saí, pedi uns 15 dias de férias, assim, implorei muito o meu chefe na época. Ele me deu uma semana, volta a trabalhar e na outra semana eu te dou uma semana de... Você pode ficar em casa de novo de folga. E aí, eu fiquei. Nessa primeira semana, eu fui lá pra casa dela e tal. E na segunda semana, meu irmão já trabalhava com carro numa loja, ele tinha um sócio. Meu irmão foi gerente de banco, saiu do banco e foi trabalhar com carro. E aí, trabalhei com carro até hoje. E aí, eu fui trabalhar com ele. Falei, cara, deixa eu trabalhar aí, me dá um espaço aí. Pô, não tem espaço. A loja dele cabia, acho que, dois ou três carros dentro da loja. Era muito pequenininha. E aí, ele falou, cara, tu pode botar teu carro lá do outro lado. Tu vem pra cá, me ajuda, vende teu carro, me paga uma comissão pela venda do teu carro. Mas, calma aí. Ao contrário. Tu traz teu carro, bota aqui... Isso aí, eu tava usando o espaço dele, né? Mas, tu tava usando do outro lado da rua, cara. Exato, mas tava ali, né? Ah, tá. E tava aprendendo, tava pagando pra aprender. Pagando o aprendizado ali. E aí, eu fiquei lá com ele uns seis, sete meses naquela loja. E dali, eu já saí pra montar uma loja com sociedade com umas outras duas pessoas. E daí, foi. Pô, maneiraço. Já o primeiro aprendizado. O Vini, ele ficou encarado um tempo, tá? Então, ele trabalhava de segunda a segunda comigo, filmando, fazendo tudo. Tu largou o trabalho pra poder namorar. Vini, tu pode sair a hora que tu quiser pra tu namorar. Vai que dá certo. Pra poder tu não largar aqui o trabalho, tá, velho? Então, pô, maneiro, cara. Mas, assim, aí tu montou a loja de sociedade. Alisson ainda não existia. Nada, eu namorava. Tava namorando ainda. Eu namorava a mãe dele. Legal. Aí, tu montou com os sócios. Loja pequena, grande? Uma loja que cabia uns oito carros, lá em Duque de Caxias. E aí, eu montei com dois irmãos, que não eram meus irmãos, eles eram. E a gente dividiu a despesa da loja e tal, e cada um com seus carros. Já tinha lá uns quatro carros. Legal. Eles também. Só que eu não tinha voz ativa nessa sociedade. Era dois irmãos. Dois contra um, né? A parte deles era maior do que a minha. E aí, a gente levou aí durante um ano. Houve algumas divergências. E eu acabei saindo dessa sociedade e entrando numa outra sociedade que eu fiquei na empresa por um bom tempo. Fiquei com esse sócio dois anos, esse que eu entrei depois. Beleza. Depois eu comprei a parte dele e aí fui tocar sozinho. E tocou só. Tive mais um sócio depois, um investidor. Aham. E depois eu fui sozinho tocar. Fiquei 22 anos nessa loja. Tá. Que foi a... Ducar, em Lucas de Caxias. Tu ficou muito conhecido com essa... Fiquei, bastante. Pô, maneiro. Aí tu... Foi a bagagem toda. É, e aí a gente foi crescendo, crescendo. Aí o Alisson nasceu na Ducar. Tá. Na inauguração da Ducar, a minha esposa estava grávida. Então o Alisson estava lá. Pô, então ele pegou... Por isso que ele é apaixonado por um carro também. É, verdade. Ela nasceu já. Todo sábado eu estava lá. Engatinhando ali no meio dos carros. Exato. Pô, maneiro. E aí ele foi, nasceu ali, eu levava ele pra loja dia de sábado, a gente foi crescendo, ganhando experiência, ganhando visibilidade. Tu já vim morar pra cá nessa época? Não, não, não. Lá ainda? Fiquei em Caxias, um bom tempo. Eu que eu moro aqui, acho que tem uns 12 anos. Vem em 2012. 2012. 12 anos. Ah, tá. Que a gente mora aqui. Então tu com um bom tempo lá ainda e tal. E nessa época que tu já começou a pegar uns carros de luxo ou não? Aí foi crescendo, a loja foi crescendo. Foi tendo bastante carro. Aí fui comprando uns carrinhos mais tops, carro zero e tal. Eu lembro que em 2004, foi 2004, eu comecei a trabalhar com carro zero. Que eu não trabalhava, mas carro zero, popular. Beleza. Não carro zero, top de linha. Aí esse lance é o quê? Tu compra na fábrica? Você compra direto e revende. E revende lá. E esse mercado, ele tem uma particularidade, porque às vezes o revendedor consegue comprar o carro da concessionária, a concessionária vende pro revendedor e não tem o carro pra vender no pátio da concessionária. Isso que eu não entendo. E aí o revendedor fora, que não é autorizado, vende o carro que a concessionária não tem. E é uma brecha. Aí é uma brecha. É uma brecha que tem nesse mercado que a gente chegou e aí começamos a vender carro zero. Na época eu comecei a vender pra captar o carro usado, porque tava difícil de comprar carro usado. Entendi. E aí eu comecei a vender o zero. O zero e vinha na troca? E vinha na troca, aí eu vi que também dava pra ganhar no carro zero e a gente foi. Depois a gente virou uma ponte, só vendendo carro zero, pegando da fábrica e vendendo pra revendedor. Pegando do concessionária e vendendo pra revendedor. Mas tu ficava no meio ali do revendedor? Por que o revendedor não ia? Então. Porque tu tinha autor maior? Não, é porque você conhece o caminho. Caraca. Não é uma coisa muito difícil, mas você sabe onde eu caminho. Tu sabe onde entrar ali. E aí a pessoa te paga aquilo ali pra tu buscar lá naquela fonte e servir ele. Porra. Não é difícil. Maneiro, maneiro. Tem que saber a fonte. Tem que saber. Então a gente faz um pouquinho disso, né? A gente faz isso hoje. Ah, é? Ainda faz isso hoje. Lá atrás a gente começou a fazer o que a gente faz hoje. Que irado, mano. Mas vamos lá. Aí deu certo. Mas o que aconteceu no meio disso? Lá do início? Lá do cara. Então a gente cresceu bastante. Em um determinado momento a gente... Eu não sei se foi a maior loja da rua. Porque era uma rua com várias lojas. E a gente tinha uma loja na Avenida Brigadeiro, Lime Silva. E aí a gente comprou o imóvel da rua de trás que fazia parede com parede com a Brigadeiro. Tá, beleza. E aí abrimos a parede no meio e a loja ficou de um lado ao outro. Isso era a única, né? Era a única loja que tinha em caixinhas. Tinha a manha toda. De um lado ao outro. É. E aí cabia uns 60 carros dentro da loja. Caraca! Teve uma vez que eu lembro de contar 70 lá dentro. Aí, 70? Era porta com porta, não dava pra passar. Eu deixava só uma galeria, um corredorzinho pra poder passar. Na hora que vendia o carro lá de trás, era a maior trabalheira pra tirar. Ah, não vou vender aquele não. Pega da frente, que é mais fácil. E aí a gente foi crescendo ali, crescendo. Teve um momento que eu peguei uma loja da frente também. A gente ficou com essas duas lojas, né? Que se tornou uma. Pegamos a da frente e aí vendia bastante. Vendia na faixa de 40, 50 carros no mês. Pô, então tu tava gigante. Vendia bastante, vendia bastante. Eu não era o maior da rua, né? Vamos dizer assim, mas era um, dois. Um, dois caras mais top. Aí teve algum momento que deu ruim? Teve um momento que deu ruim. Cara, eu quero um negócio que deu ruim. Tu quer saber quando deu ruim, né? Deixa eu contar a história de... Então, teve... Tipo assim, quando você vai crescendo, 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 chega um determinado momento que você acaba ganhando muita autoconfiança. Tu acha que é o cara, né? É, você acha que é o cara, você acha... Se você acha muito importante, você faz coisas que você não chega a pensar tanto, né? Eu comprei na época que valia a pena comprar carro de leilão, eu comprei carro de leilão. Eu chegava no leilão, nem olhava mais os carros direito. Me dá o lote inteiro. Chegava pro amigo do lado e falei, amigo, o que você olhou aí? Eu olhei isso e isso. Tá bom, me dá a tua folha aí que eu vou comprar do que tu olhou. E aí, eu acabava comprando carro que eu nem via e depois via que era um mau negócio que eu tinha feito. Acreditei em pessoas que não deveria ter acreditado. Vamos lá. Fiz investimento numa marca. Na época, a gente vendia só carro. Tá. E dentro dessa loja de carro, começamos a vender moto. Que entrava na troca e tal. Entendi. Eu recebi uma proposta de uma marca. Na época, a Suzuki nos contactou, nos oferecendo uma bandeira. E aí, meu ego foi lá em cima, né? Caraca. Você deu de concessionária de moto. Não, e o cara chegou. Não, a tua loja foi eleita da rua, a melhor loja, pra poder ser a bandeira da Suzuki, representar a Suzuki aqui em Duque de Caxias. E eu acreditei naquilo. E fui, montei a Suzuki, transformei a loja de carro numa autorizada de moto e peguei um outro ponto na rua pra poder fazer a loja de carro lá. E fiquei com essas duas lojas. E aí, o negócio não foi andando bem, a Suzuki não deu lucro. Grande parte, a moto é muito boa, a marca no Japão é muito boa, mas o autorizado no Brasil é um cara que é irresponsável. Se alguém estiver ouvindo aqui, que já foi concessionário Suzuki, vai entender isso. O cara é irresponsável e não tem, ele não tem nenhuma responsabilidade com a franquia dele. Entendi. Ele chegou numa reunião, foi quando eu decidi sair dessa bandeira. Ó, quem estiver tendo prejuízo, pode entregar a marca aí e sai fora. Quero ninguém perdendo dinheiro comigo, não. Em vez dele sentar com todo mundo, tá perdendo dinheiro por quê? Vamos criar um plano, uma estratégia aqui e tal, um plano de negócio. Mas ele não fez isso. Falei, cara, se o cara tá cagando pra gente, desculpa a palavra. Mas aí eu falei, fecha a loja. Fiquei um ano com a Suzuki, um ano e pouquinho, fechei a loja no prejuízo, com várias motos dentro. Vejou quanto? Ah, na Suzuki na época foi 2 milhões e meio. Caraca. É dinheiro pra caraca. Eu tive que transformar a minha loja toda numa concessionária autorizada. Ah, então. Condicionado. Aquele sistema todo. Consórcio, tudo. É, auditório, refeitório, tudo certinho. Tudo certo. Como manda o figurino. Entendi. E aí montei a oficina, montei peças, montei acessórios. Montei setores, investi uma grana legal, comprei as motos, comprei peça, comprei acessório que eu tenho até hoje guardado. Ah, mentira. A moto não, mas o acessório e peça eu tenho até hoje, jogado em casa. Sério? É, porque não vendeu, fechei a loja e foi. Olha, se você tiver uma moto e quiser comprar umas peças, Suzuki, chama no direct. É. Eu até te dou. Meu Deus. Se estiver precisando, eu te dou. Pra liberar o espaço lá. Só pra liberar o espaço. É isso aí. Pô, maneiro. E aí a concessionária de moto deu ruim, a concessionária de carro começou a dar ruim também. Eu fiz um investimento na época, acreditei numa pessoa, emprestei um dinheiro a ela e ela quebrou e aí não conseguiu me pagar e ela falou, pô, monta uma empresa nessa área aqui que eu vou trazer contratos, trazer negócios, que eu tenho essa expertise, pra poder te pagar o que eu te devo. Aí eu falei, pô, beleza. Aí minha esposa na época, meu pai, meu irmão, minha mãe, meu pastor falou assim, não faz. Já perdeu? Não, não, não bota mais dinheiro no fogo. Absorve ali a perca e vai. Eu falei, cara, eu tenho que botar mais dinheiro pra poder recuperar esse dinheiro. E aí se eu ouvisse eles eu não chegaria onde eu cheguei. Mas tudo tem o seu propósito, né? E aí eu fui, emprestei, montei a empresa com ele. Ficou um ano eu pagando salário cara, ajudando o cara pra poder cadastrar, né? A gente servia a Petrobras, era contratado da Petrobras. Até que ganhamos um contrato fora do estado do Rio, em Manaus, e ele foi tocar o contrato. E no meio dessa, no iníciozinho, quando começou a entrar um dinheiro, eu descobri que ele tava tirando dinheiro da empresa sem me consultar. E a tua empresa aqui, bancando, tudo lá. E aí eu tirando de um lado, botando no outro, o outro não dando resultado, e aqui eu tava deixando em falta, e a outra loja dando negativo. E foi assim, o início da queda. Foi aí que eu comecei a quebrar. E quando chegou em 2014 pra 2015, eu quebrei mesmo de chegar no zero. E aí, mas tinha essa empresa que trabalhava pra Petrobras, mas o contrato lá, o que tava dando, tava empatando. Só ali meio que se pagando. Eu fui tocar uma empresa de engenharia sem ser engenheiro. Caraca, caraca. Sem conhecer nada. Foi da venda de carro pra tocar uma empresa de engenharia sem... Tocando com a Petrobras, lidando com engenheiro, com pessoal tudo técnico, né? E eu não sabendo nada. Fui tomando muita porrada pra depois aprender. Mas aprendi. Ah, esse que é o importante. Essa empresa chegou a dar resultado. Chegou? Chegou. Mas tu vendeu, tu saiu disso, não? Ou é até hoje? Eu tenho empresa até hoje, mas hoje eu tô sem contrato. Meu último contrato terminou em 2021. Veio a pandemia, né? A empresa deu uma guinada, 18, 19. E chegou assim, entrando em 2020 bem. Aí veio a pandemia, quebrou tudo. Aí, tipo assim, não teve... Só dando negativo, negativo. Passei o último contrato, de março de 2020 a fevereiro de 2021, virando todo mês 300, 400 mil negativo. Caraca, mano. Tem que ter estômago pra absorver essa... Tipo, tu negativo... Tu quebrou, começa a se levantar, na hora que você se levanta, quebra de novo. E aí eu falei, não, cara, não dá mais pra tocar isso daí, não. E aí, trabalhar pra órgão público, prestador de serviço, é muito complicado. Cara, você tem que fazer aquilo que eles querem. Se você não fizer, eles te bloqueiam. Foi o que começou a acontecer comigo. Eles te quebram, né? É. Eu falei, eu não vou fazer isso. Então, vou te bloquear, vou te bloquear, vou te bloquear, vou te bloquear. E chegou um determinado ponto que eu quis entregar o contrato, que no contrato que você assina, te dá direito a fazer isso. Mas, na prática, eles não aceitam. Se você me entregar, eu vou te multar. E eu fui recebendo muita multa em 2020, 2021. Aí eu decidi parar, falei, não. Estancou. Em 2020, no meio da pandemia, eu falei, agora para. Mas não teve como parar, eu levei o contrato até o final. Entendi. E aí, começamos a ficar com foco na Blindados RJ. O Alisson já tinha chegado na Blindados RJ. Mas seu quando? Vamos falar, então, da Blindados. Quando o Alisson nasceu. Quando aconteceu isso tudo, Alisson nasceu. Quantos anos você tem, Alisson? Eu tenho 22. 22, é novo, mas já tem uma estrada, porque tu nasceu num carro. É. Vamos dizer que eu trabalho com carro há 22 anos. Há 22 anos. Renato, queria que Alisson trabalhasse com carro? Então, no início, não. Não queria, porque... Queria que ele fosse advogado, médico, engenheiro, alguma coisa assim, porque eu não tenho um diploma. Tá, e meu filho vai ter que ter o diploma. O que eu não tive, meu filho vai ter que ter. E tu queria ter? Não. Minha mãe sempre perguntava aí, filho, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Qual faculdade? Eu falei, eu quero vender carro. Tipo, falava já... Desde pequeno. Desde pequeno. Mas tu era aquele moleque cheio de carrinho, caras paradas todas? Já cheguei, tem uns mil carrinhos assim na coleção. Que isso, cara. Era revista de carro, o dia inteiro lendo. Só falava... É, assistindo autosportes, esses canais assim, YouTube, né? E desde pequeno, todo sábado. Filho, vai brincar, vai pra casa de coleguinha e tal. Não, eu quero ir pra loja. Ah, tu escolhia ir pra loja? Sempre ia pra loja. E tu já atendia? Meu pai, quando eu ia atender, eu ficava do lado. Tá. E aí meu pai perguntava, filho, vai avaliar o carro que tá ali fora. Com 10, 11 anos, né? Foi. Eu ia lá, avaliava, dava o preço certo. Que isso, cara? Sério? Sério. Se fosse baixo, o pessoal deve ficar pra morrer. Aí tem gente que ainda ficava desafiando, né? Não, que carro é esse? Qual motor e tal? Eu falava tudo. Ficha técnica do carro? Até a tabela do preço do carro zero eu sabia. Que isso, Alisson? Eu ficava lendo aquilo o dia inteiro. Era meu prazer aquilo. Tu gostava pra caramba? Muito. Gostava muito. Então até hoje. Qual o jogo que tu gosta de... Ah, cara, eu chego em... Meu pai até fala, para de falar de carro, cara. De viagem, tá junto. É que eu sou fissurado em carro mesmo. Tá chato já, mundo diz. Fissurado. É mesmo, Alisson? A gente cheguei a ser zoado no colégio porque eu só falava de carro. Que isso, cara. Sério? É. Tu é aqueles caras, então, que pelo ronco tu sabe o carro. Se botar um ronco aí agora, ele vai falar qual carro que é. Que isso, irmão. Eu não sei. Sinistro. Isso a gente já fez várias, várias. Vários testes. Não, às vezes eu tô no celular assim, eu abro aqui, ele... É um aventador tal, né? Que isso? Cor tal, eu conheço esse carro. Que isso, cara? É. Aí eu mostro um carro que chegou lá em São Paulo e fala, a placa desse carro é essa. Ah, não. Que isso? Sério? Quem conhece o Alisson sabe. Até hoje teve, por exemplo, um carro que chegou lá na loja. Eu lembrei que era um carro que eu vendi com tal quilometragem. Essa foi interessante. Há uns três anos atrás, o carro tinha tipo 70 mil quilômetros. Tá. Aí o carro chegou, final agora de 23, lá na loja, uns 60. Aí eu falei, eu olhei pro carro, olhei pra placa, eu falei, eu conheço esse carro. Falei, vou ter certeza, né? Tá. Antes de falar, né? Aham. Peguei, puxei no documento que eu tinha vendido pro cliente, há uns três anos atrás, falei, é o mesmo carro. Até a placa eu consigo memorizar, cara. Até a placa tu consegue... Assustador, mano. Não, mas você não tá entendendo o que ele tá falando. Ele tá falando que vendeu o carro com uma quilometragem X. Voltou menor. E o carro andou pra trás. Ah, não, não. O carro andou pra trás, cara. Aí eu peguei, dispensei o cliente. Pegou a 60, né? É. Caraca, irmão. Não, eu entendi que tu tivesse vendido vinte e poucos mil e tava com 60. Não. Tava com menos. Era um tapa na... É. Tipo, anos depois. Isso é um crime, cara. Caraca. A gente não faz, a gente detesta isso. Se a gente souber que o carro tá com a quilometragemada adulterada, a gente não anuncia lá na loja e a gente dispensa o carro. Pô. Isso é crime. Não, isso aí é... É o mesmo quem faz isso. Eu até vou contar um caso, né? Teve um caso que a gente vendeu um carro. Só me dá nome. É. Não vou falar qual o carro é. E um tempo depois a gente descobriu que esse carro tinha uma quilometragem adulterada. É. A gente entrou em contato com a brindadora, a pessoa citou uma garantia e tal. Tinha uma revisão com a quilometragem alta. A gente pegou o carro de volta do cliente, comprou o carro de volta. E a gente voltou a quilometragem pra cima. A gente deu um tapa reverso. Caramba, irmão. Pô, maneiro. A gente botou a quilometragem original do carro e vendeu. Que maneiro, cara. Não, eu fui na loja de vocês, tem pouco tempo agora. Tinha um cliente lá revoltado que tinha comprado um carro num lugar e descobriu que a quilometragem tava... Tinha adulterado, uma situação assim meio chata. Aí eu falei, pô, grava um vídeo e fala, tá vendo? Compa em outro lugar? Isso aí. Acontece esse tipo de merda, né? E ele foi lá pra comprar um carro com a gente. O carro tinha três vezes mais a quilometragem do que ele comprou. Não, isso é sinistro, né, cara? Infelizmente isso acontece no mercado. Não deveria. É mais normal do que parece. É uma prática no mercado e... Por isso você tem que confiar em onde você compra, né? Saber a idoneidade do vendedor, da loja e a procedência do carro. Não, tem uma parada maneira pra gente falar. Ah, que assim, eu... Obviamente, eu sou do imóvel, sou corretor e o vendedor também tem meio que o mesmo estigma. Ah, é 7-1, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode mentir pra poder vender. E assim, uma parada que você falou agora há pouco que eu achei super incrível. Uma das coisas que vocês têm é de... Pô, irmão, tu não faria nada de errado e botaria tua família no meio do negócio, né? Então, assim... Não, e a gente mostra a nossa cara. Eu vejo revendedores que nos ligam querendo fazer parceria com a gente, eu querendo trabalhar na Blindados. E ele manda a foto dele de costa, tira a foto do perfil, ou bota uma paisagem, não tá mostrando a cara dele, o nome dele não tá escrito e o perfil dele é fechado. Pô, irmão, tá devendo. Aí eu falo assim, meu amigo, você é o quê? Aí ele, pô, sou vendedor. Cara, vendedor tem que se mostrar. Por que você não se mostra? Por que teu perfil tá fechado? Por que teu nome não tá aí? Por que você não se identifica? Alguma coisa tem. Então, a gente já é o contrário. A gente mostra a nossa cara, a gente tá dando a cara pra bater. A gente pede desculpa quando a gente erra. A gente não é aquele que não erra, entendeu? Mas a gente tá tentando acertar, entendeu? Tá tentando resolver. Tem problemas que acontecem de pós-venda. O único problema dentro de uma loja é pós-venda. Porque você vende um veículo usado, que foi usado não por você, por uma outra pessoa que você não sabe quem é. E lá na loja é o seguinte, a gente é um passaporte. A pessoa chega lá, deixa o carro pra vender e a gente traz o cliente comprador, igual a imobiliária. É um pedágio, né? É um pedágio. Eu falo que a loja é uma cabine de pedágio. Existe essa rodovia da vida aí e o carro tá passando nessa rodovia e para na nossa cabine de pedágio e troca de motorista. Nessa que troca de motorista, paga o pedágio. E aí a gente faz essa ponte entre o cliente. Só que o vendedor nem sempre é honesto na hora de vender. É franco, né? É. O vendedor particular. Ele chega lá, toma teu carro, toma meu carro, vende. Você vende pra caramba, eu quero que você venda meu carro. Eu vendo o carro dele em um dia, uma hora, dez minutos, já aconteceu. Foi o nosso recorde, né? Sim. Depois vamos perguntar o recorde. E aí o comprador levou, só que o comprador comprou no CNPJ. Deu o problema, dias depois, eu tenho que dar essa garantia por lei, motor e caixa. E eu chego pra quem vendeu, amigo. Ó, teu carro deu um problema. Aí ele fala, cara, eu vendi meu carro, eu não quero resolver. Resolve você, você ganhou pra isso. Tá bom, mas até onde eu ganhei eu consigo chegar. Eu até perco o que eu ganhei. Mas depois do que eu ganhei, não dá. Sim. E aí teve carro que eu ganhei, a loja ganhou, né? O que a loja ganha não é relativamente o que eu ganho. Claro, sem dúvida. Eu ganho salário. Sim. Então, a loja ganhou cinco mil num carro, numa comissão, e gastou quinze. Ah, que rápido, mano. Gastou vinte. Que isso. Teve um que a gente gastou trinta e cinco. Pra resolver o problema. Pra resolver o problema. E o que vendeu, falou, não, eu não vou arcar com nada. Foi exatamente o que o cliente falou. Falou assim, nem todo carro você vai ganhar dinheiro. É isso aí. Ah, que isso. Foi. Ele falou assim, às vezes tem que perder. É um pelo outro. E aí... O cara falou isso. Hoje, com isso, a gente contratou uma garantia de um ano. Eu vi um vídeo desses esses dias. Todo carro comprado na Blindados RJ tem garantia de um ano. Acima de 2015, né? Porque abaixo não faz. E terceirizada. A garantia não é nossa. É um seguro. O cliente compra o carro... Desculpa. O cliente compra o carro lá na loja. A gente ativa essa garantia e paga. Tá. Se der garantia ou não, já tá pago. Beleza. E se ele tiver algum problema, tem um 0800 que ele já entra em contato, um QR Code dentro do carro dele. E aquela empresa terceirizada já presta aquele serviço de garantia pra aquele carro. Pra tentar minimizar esse problema de garantia de pós-venda. Caramba. Pô, diferencial. Eu nunca ouvi falar de uma parada dessa. Mas assim, beleza, vamos lá. Blindados começou, tu veio da Ducar, montou a Blindados ali. Você era mais um. Eu vi que de uns anos pra cá, tu tomou uma parada ali. Ele não gosta de falar, mas vendeu pra vários famosos. Então assim, tem alguma parada aí diferente? Qual é a? Cara, primeiro lugar é Deus, né? Que a gente coloca na frente em tudo na nossa vida. E segundo é o nosso trabalho. A gente trabalha no que a gente gosta, como o Alisson mesmo falou. O Alisson gosta de trabalhar naquilo ali. Tem dia que eu falo, fica em casa. Num sábado. A gente queria combinar. Fica você um sábado, fica outro. Não pai, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar e tal. E cara, honestidade. Que todo mundo deveria ser honesto nesse mercado. A gente é honesto, a gente não tá fazendo nada mais do que ser normal. Mas existe muita gente que adultera do quilometragem, que engana o cliente, que bota uma taxa de juros mais cara, falando que tá botando mais barato, que desvaloriza o carro do cliente. Ele vende uma vez só. E aí a gente consegue fidelizar o nosso cliente, a nossa transparência, a nossa família trabalha lá. Eu, Alisson, minha esposa. O ambiente de trabalho é um ambiente de família. Um ambiente que todo mundo se respeita, se gosta e torce um pelo outro. Não é só um ganhar, todo mundo lá ganha. Então é isso. Eu acho que é isso, esse diferencial. E a gente vende bastante, a gente vende bem, o preço é justo, a mercadoria é de qualidade e a gente é técnico no que a gente faz hoje, na blindagem. Não só na venda de veículo seminovo ou zero quilômetro, como também na blindagem e manutenção de carro blindado. Tudo na blindagem a gente faz hoje. E documentação também. E documentação. Você pensou no carro blindado, vai comprar na blindados. Pensou em fazer manutenção, vai fazer na blindados. Documentação na blindados. Ah não, eu tenho um carro aqui que não é blindado, eu quero blindar. A blindados também blinda o seu carro. A blinda também? Pega o carro e faz a blindagem. Tá. Vamos lá. Uma parada aqui. Quem começou a fazer vídeo? Foi eu. Você começou? Eu. Então, a blindados começou em 2016. 16. E o Alisson não trabalhava na blindados. Ele estudava e tal. Tá. E eu comecei... Tava na faculdade nessa época? Não, eu tava no colégio ainda. Tava no colégio. Beleza. Eu comecei a fazer vídeo e tal. Não mostrava a cara ainda, porque eu não tinha ainda a técnica que a gente tem hoje, né? Tinha vergonha de mostrar o rosto falando. Não tinha habilidade. E aí eu tirava foto, fazia o vídeo, mostrava e tal. Até que eu comecei a ganhar essa confiança. Fui botando voz primeiro, depois fui botando o rosto. E aí o Alisson chegou em... Quando o Alisson fez 18 anos, foi em... 2019. 2019. Na verdade, eu comecei em 2020 na pandemia. Não, mas trabalhar na blindados, ajudar a blindados, tu começou em 2019. Mas a logo é tua. Tu que fez. É, eu criei. A logo é dele e a empresa é dele. A blindados RJ é do Alisson. Não, isso aí eu sei. Agora o pessoal tá sabendo. O empresário é um homem aqui. Tá, aí tu fez essa parada e tu começou a trabalhar... É, eu fiz, editava a foto dos carros. Eu mandava pra ele, filho, faz aí e tal. Eu tô na ponta, né? E ele tava lá nos bastidores. Tá. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu... Acho que eu produzi o conteúdo de fato. Meu pai tava viajando. A trabalho. E aí... A trabalho. E ele falou, Alisson, tem um cliente pra atender. Vai lá no condomínio, tira a foto do carro dele. E anuncia. Eu lembro, eram dois carros, uma Hilux e um Jetta. Tu não queria ir? Aí eu tava com vergonha pra caramba. Eu tinha uma câmera, que eu gostava de tirar foto. Eu ia pra encontro de carro e tira foto de carro antes. Ah, é? É o que ele gostava. Eu gostava, era o meu prazer. Tu tinha aquelas páginas de Orkut de carro? Tinha páginas no Instagram, grupo de WhatsApp, tinha tudo. Ah, tu tinha essas coisas. Aí eu fui, tirei as fotos. Aí meu pai anunciou o carro, mesmo na viagem. Na mesma semana, um deles vendeu. Aliás, você vai ter que ir lá mostrar o carro. Aí eu, caraca, cheio de vergonha, né? Não sei o que fazer. Primeira vez, mas... Sempre acompanhei ele. Tu atendeu sozinho, então. Foi a primeira vez. Mas sempre acompanhei ele, mostrando o carro, né? Sim. Aí eu cheguei na casa do cliente, mostrei o carro, dei uma volta com ele. Por sorte, meu cara também era fissurado em carro, tinha coleção de carro. Então, o papo rendeu, né? O papo rendeu. Ficou conectado. Aí no final, fechou o carro. Aí eu, caramba, primeiro carro que eu vendo. Mas como é que foi? Tu terminou de mostrar, aí ele tá fechado? Terminei de mostrar, ele tá fechado. E o outro carro? Queria comprar os dois. Aí o cliente falou assim, não, o outro eu desisti de vender. Eu, tá, mas beleza. Aí meu pai, caraca, pai, deu certo. Fechou ele. Tá bom, vou te dar a tua comissão. Aí eu, que isso, sério? Oi? Comissão, caramba. Aí eu fiquei... Aí... Pô, eu falei, caraca, o negócio é bom, né? Aí... Enfim, aí acho que isso foi em 2020. Foi na pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Aí veio pandemia, né? Fechou tudo. Aí eu tinha meu carro já e aí não tava trabalhando. Aí tu tinha teu carro, pai. Que carro é esse? Meu carro era um Polo. Tá. Um Polo 2018 não era blindado. Quando ele fez 18 anos, a minha promessa pra ele era dar um carro a ele quando ele fizer 18 anos e me mostrar essa carteira. Beleza. Aí passei, tirei, não perdi ponto nenhum. Passou de primeira, foi também? Primeira, foi. Ele já sabia dirigir antes de montar lá e fazer a prova. Todo dia eu pegava o carro e ficava dirigindo no condomínio. Beleza. Todo dia. Às vezes ia pra rua meio escondidinha, dava uma voltinha. Conta aí qual é o carro que você aprendeu a dirigir. Eu aprendi a dirigir num Porsche Cayman. Tá ruim não, velho. Eu aprendi a dirigir num caminhão lá no depósito. Porsche Cayman, velho. Porsche Cayman é manual, 2007. Manual? É. E é um dos carros que eu tenho vontade de comprar de volta do dia. Eu nem sabia que existia manual. Tem. É mesmo? É, raridade. Caraca, maneiro. É. E aí... Chegou lá pra prova de Porsche não, né? Não, não, não. De onde? Está tudo do lado, ah... Não. Entendi. Aí, bom, essa paixão começou na pandemia e aí, meu pai, comecei a namorar. Aí, meu pai, você tem que ter dinheiro pra botar gasolina no carro, pra manter o carro. Você vai ter que trabalhar. Foi a primeira virada de chave aí. Tá. Não foi assim nessa... Nesse jeitinho bonito de falar, né? Conta como é que foi, então. Vai ter que trabalhar. É, meu? Se não trabalhar... Não dá ruim. Vai dar ruim. Tua namorada vai te largar. Larga o videogame e vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí, no meio da pandemia, comecei a trabalhar com meu pai, comecei a fazer os vídeos tímidos pra caramba. Cara, eu vi na loja um vídeo teu, assim, do início, assim. Era magreiro. Franguinho, franguinho. Era magreiro. Ele não queria mostrar o rosto dele. Tá. Falar, tu vai mostrar o rosto. Fazia dez vezes o vídeo. Gravei, mandei. Não vai mandar, pai. Vou. Aí, começou a ter comentário legal e tal. Aí, ele gostou. Aí, foi embora. Aí, a família comentava. Os amigos, pô, legal, tal. Aí, teve amigo meu. Pô, tem um carro aí. Quero comprar um carro. Aí, vendi a carro pra amigo meu, de faculdade, de colégio. Aí, tu já tava na faculdade? É. Tava começando na faculdade. Aí, veio a pandemia, fazia faculdade online. Pai, não quero. Pô, quero ficar no carro. Tô gostando disso. Aí, ele... Não, continua. Faz, porque eu quero o diploma. Quero o diploma. Eu quero o diploma. Só me apresento o diploma que ele tá tudo... Tu nem precisa trabalhar com isso depois. Nem faz a OAB. Só dá o diploma. Só quero fazer direito, né? Só quero o diploma. Aí, eu peguei... Aí, comecei a juntar meu dinheiro. Eu trocava de carro. Aí, começou a ficar mais legal ainda, né? Aí, eu fiquei no Minicurpe. Até então, você não queria trocar de carro, né? Não. Você não queria vender. Só queria comprar. Só comprava. Não, nem mesmo. Fazer uma coleção de carro. Eu falei, pra você comprar, você vai ter que vender. É. Tá. Aí, peguei. Personalizava o carro um pouquinho. Vendia. Comprava outro. Aí, começou o vício, né? Sim. Foi o fogo depois que eu não aguentava mais ficar com o carro. Era um mês, vendia e comprava outro. Mentira. Isso aí. Até hoje, eu sou assim, não aguento ficar com o carro. Eu acho que eu tinha que ter trabalhado com o carro, mano. Porque eu perdi muito dinheiro com o carro. Mas ganhou com o imóvel. Foi. Inclusive, um dos primeiros carros que eu comprei foi o teu. É. Mentira. Ah, 200. Caramba, cara. Foi no início ali. Foi. Foi meu terceiro carro. Tu comprou dele diretamente? Foi. 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 Carro tava na oficina quebrado. Fui lá na oficina pegar o carro. Exatamente. Foi isso mesmo. Caraca, meu. Pô, legal, cara. Tu tava com o Polo nessa época? Vendeu? Não, tinha vendido. Vendido. Aí, eu peguei um Mini. O Mini deu tanto problema. Devolvi pra quem eu comprei. E o Mini não era blindado. Não era. E eu brigava com ele com isso. Eu era o único da família que não andava sem blindado. Você não pode andar com o carro sem blindado. Mas por quê? Eu achava que não estava. Eu achava, ah, pô, o carro é pesado. Eu gostava de correr. Eu queria correr com o carro. Mexer, correr... Já bateu o pega, não? Fala. Fala, irmão. Tem que falar. Aqui, aqui tem que falar. Nunca fui pra um pega, né? Mas sempre tinha aqueles carrinhos na rua, assim, que o cara vinha piscando o farol, era marcha pra baixo, sem nada. Fala a verdade. Aquela nas Américas que tinha. Não, isso aí eu realmente nunca fui. Não? Eu sempre fui contra isso aí. Eu achava perigoso já. Entendi. Pô, mas ficavam os carros maneiros na frente do reserva. Sempre me chamavam, mas eu não queria ir. Tu ficava tentado, porque tu tá na frente do teu pai. Ele não deixava também. Ele não deixava, mas eu também nunca fui de sair à noite. Eu não gostava. Entendi. Eu era sempre caseiro. Eu gostava de ficar em casa. Estudando carro. Não saía. Eu só saía pra ver minha namorada, que hoje é minha esposa. E o jogo de videogame em casa? Era carro. Volante, marcha, pedal, era de carro. Só carro. Só carro. Caraca. Até hoje. Até hoje? Até hoje. Mas tu já realizou uns sonhozinhos, que eu já vi no teu Instagram lá. Ah, já. Tu andando nos carros, as máquinas sinistras. Já. Já realizou uns sonhos. Sempre tive o sonho de ter... Meu sonho inicial sempre foi BMW. Tá. Por que BMW? Minha primeira memória com o carro foi uma BMW. Beleza. Meu pai tinha uma 318 Ti. Aquela quadradinha, duas portas. Não sei se você sabe qual é. Aquelas BMW quadradinhas antigas. Não igual a você, mas eu sei. E aí eu tinha, eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto brincando em frente a esse carro. Eu tinha uns dois, três anos. Eu ia pra garagem que eu queria brincar com o meu carrinho, Hot Wheels, de frente pra BMW. Beleza. E eu ficava ali admirando o carro. Então, desde criança foi a minha meta. Eu preciso ter uma BMW. Aí eu... E o sonho sempre foi uma M3. Beleza. Eu sei da última M3 que eu vi. Peguei uma 320. Pô, fiquei feliz da vida. Depois tive uma outra, mas não. Comprei uma 320. E por último agora que eu vendi esse mês. Vendi de coração partido, né? Esses dias. Semana passada. Eu não acreditei que tu ia vender aquele carro. Eu vendi a M3. Tinha uma M3. Foi o melhor carro que eu já tive. Chorou? Não chorei, mas... Acho que eu tô até um pouco arrependido. É mesmo? Caramba, irmão. Quando eu vi o carro, era sinistro. Tu foi com ele pra São Paulo, não foi? Fui, fui. Rodei 1.200 quilômetros no final de semana com o carro. Rapaz. Ah, e de volta? Não, e de volta à distância de São Paulo. Ficou um encontro em São Paulo. Entendi. Um encontro que uma vez eu fui pra tirar foto. E era o meu sonho de ter... Conta essa história aí. Com o meu carro, né? Uma vez eu entrei meio que de penetra no encontro. Ah, é? Fui em São Paulo na cara e na coragem. Fui, entrei, tio. Entrei no meio da galera lá. Fiquei tirando foto dos carros. Aí... Falei, pô, um dia eu tenho que ir nesse encontro com o meu carro. O encontro mais top do Brasil. É o encontro do Motor Grid. Mas tu pode chegar com o teu carro lá, não? Não. Se você convidar... Só convidar. 90% das pessoas que tentam ir são barradas. Caramba. E aí eu faço parte de um grupo hoje aqui no Rio. E aí falaram pro grupo, ó. A gente vai incluir vocês no encontro. Vem aí os primeiros, 10 carros que chamarem, estão dentro. Eu fui o primeiro. Falei, eu quero, eu vou. M3 vai. M3, é. Aí fui, passei meu cadastro, aceitado. Depois recebi aquele e-mail lá, você foi aceito. Irado. Aí, pô, fiquei, caraca, é o sonho, né? Aí fui pra lá. Aí meu carro lá apareceu um Gol, cara. Tinha bastante, né? Tinha Ford GT, carro de 15 milhões lá no encontro. 15 milhões? 15 milhões. O pessoal investe em carros, gente? Sim. Investe. Pra ganhar dinheiro, investe. Eu fui ver, o carro igual o meu M3 tinha mais de 30. Sério, Alisson? Uma de cada cor. Então, uma pergunta logo, antes de pular desse assunto. Qual vai ser o carro pro próximo encontro? Vai ser o 911. Eita! O negócio tá ficando sério, a brincadeira. O sonho vai aumentando, né? O negócio vai ficando mais bravo. Tá certo. Irado, mano. Se for um M3 de novo, eu não fico triste, não. Ah, é? Eu sou viciado no M3, cara. Marca, né? É a BMW. A BMW pra você, né? É a BMW. Essa memória afetiva que você tem. Pô, maneiro, cara. Mas ele entendeu que pra ele passar pro próximo sonho, ele tem que sair de um. Tem que desapegar, né? É isso aí. Tem que desapegar aqui pra poder chegar ali. Mesma coisa a casa. Sim. Você mora num tal lugar, quer pra outro, mas como é que você vai? Tem que sair dessa. Desapegar de uma parada. E aí eu falei, pra chegar no 911, tem que sair a M3. Mas tem que sair. E aí saiu. Foi um trabalhozinho. Foi pra um amigo nosso. Foi um amigo. Que tem ele e o 911 na garagem. Quem sabe se é esse. Já deu spoiler do que vai ser. Você que vem ouvindo aí, ó. Já sabe. Tá pra negócio. Manda pra ele. Tô de olho. Pô, maneiro, maneiro. Mas assim, cara. Beleza. Essa mentalidade foi expandindo. Tu foi treinando, meio que foi o coach do teu filho. É. Eu fui ensinando. Eu encortei o caminho pra ele, né? O meu caminho começou lá com 20 anos. Eu tenho 49. 29 anos. E o Alisson tem 4 anos. Vou fazer 4 anos no carro. E eu fui encortando. Faz isso, faz aquilo. Faz isso, faz aquilo. Não faz isso aqui. E aí ele foi aprendendo rápido. Como ele já gosta e já vem estudando o carro há bastante tempo. Os nossos vídeos, por exemplo. O meu vídeo é muito de venda. Tá. É aquele vídeo de venda. De impacto de venda. E o vídeo do Alisson tem técnica. Ele fala toda a especificação do carro e tal. E eu já vou lá, já bate pronto pra fazer o gol. E ele vem driblando, 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 driblando. Até chegar lá e fazer a venda. Especifica. Então assim, vocês profissionalizaram a parada. Sim. Uma parada assim que juntou o cara da venda com o cara da técnica. Fez uma prisão. Isso aí. Então fez uma parada diferente. A foto também, né? É. Que a foto antes era... E hoje eu tenho até um pouco de ciúme. Cara. Porque eu gosto que seja a foto no mesmo padrão. Sempre do mesmo jeito. Você controla, tu fica ali de olho no Instagram, na parada toda. A parte da mídia toda é com ele. É mídia hoje que eu sou... Basicamente, 90% acho que sou eu que faço. Porque tu é ciumento pra caralho. Sou um pouco ciumento. Não, eu vi a técnica de tirar foto. Ele vem distante, vira o celular, pá, não sei o que. Isso aí. Pô, maneiro. Já tentei ensinar, mas é difícil. É difícil. Não, engraçado. Ele não tá na loja. E aí chega um cliente pra fazer um trabalho de fotos no carro. E aí o Alisson chega, ele não tá na loja e eu começo a tirar foto. Pá, pá, pá. Tira a foto todinha. O cliente tá indo embora, ele chega. Não, não, não. Para que eu vou tirar foto. Já tirei. Já fiz o vídeo. Já tá tudo pronto. Não, não, pai. Mas deixa eu tirar aqui de novo aqui e tal. Fica no mesmo padrão, né? Só pra padronizar a parada. É. Tá. E recorde, gente? Vamos falar aqui de recorde, de pessoas. Qual foi o recorde aí de venda? 54 vendas. E tempo de venda? 54 vendas em um mês. Caraca, é carro pesado. No mês de agosto do ano passado. Mano, e só carro pesado, né? Não é assim, né? Não é os Fusca de antigamente, não. Que vendia, não. E nesse mês a gente bateu o nosso recorde de número também, de valor, né? De carro. A gente vendeu dois carros acima de um milhão. A gente nunca tinha vendido. Foi. Na mesma semana. É. Dois Porsche. É. Brabo, hein? Um foi um milhão e setenta e cinco e o outro foi um milhão e cinquenta. É. Dois Porsche, um 911 e um K&N. E esse mês foi, assim, o melhor mês de faturamento bruto da loja. Maneiro, cara. Né? E teve um outro recorde também que a gente bateu em quatro dias. Vendemos 20... 21 carros em quatro dias. 21 carros em quatro dias. Semana Black Friday. Na semana da Black Friday. 21 carros em... Em quatro dias. Caraca. Foi o recorde da semana. O recorde do mês, 54 carros. E o recorde do dia. Do dia, assim. Tipo, eu anunciei, ah, de tempo. Dez minutos. Não lembro qual carro que foi agora. Foi um Mini? Não. Teve um Mini que foi, acho, meia hora. Trinta minutos. Acho que teve um carro que foi dez minutos. Foi agora, tem pouco tempo. É, não lembro qual é. A gente anuncia... Ah, dez minutos? É. O nosso stories a gente anuncia e no mesmo minuto, assim, já tem mil pessoas vendo. Foi um SW4. Foi um SW4? Foi. Foi a prata. É um SW4 prata. Isso, isso. Foi agora, recentemente. E aí eu anunciei o carro, fiz a chamada do carro. Quando eu postei, o cliente chamou. Pum, na hora. No direct, ah. Isso aí, eu quero já botar a reserva. Quero botar a reserva no carro. Aí já deposita, assim... Botou o sinal, reservou. Travou. 99% da reserva cai em venda. Só se a ficha não aprovada... Para chegar e pagar, tem que... E foi isso aí, dez minutos. E ontem eu estava vendendo um carro para uma cliente do Nordeste, de Aracaju. E eu estou conversando com ela, fazendo a ficha, passando crédito e tal. E aí um vendedor foi, no meio da conversa, pum, jogou o sinal no grupo. Mesmo carro. A gente tem um grupo. Entre vocês. É o grupo de vendas. Beleza. Entrou o sinal no grupo de vendas, o carro sai de venda. Estancou. Estancou. E a gente olha ali quem vendeu, dá parabéns, bate palminha e tal. Quando eu olhei aquilo ali, eu estou com a cliente aqui. Aí eu falei assim, pô, cara, eu estou com a cliente aqui, mas a ordem não é o sinal. Dá um sinal. Bate, volta, né? E aí eu arrumei um outro carro para a cliente, superior a esse, e estou vendendo para ela praticamente o mesmo preço. Dá uma diferençazinha aí de seis, sete mil reais. Mas um carro superior. Entendi. Só para poder suprir ali. A galera ficou até meio brava. Ficou chateada. Ela ficou... Você não me pediu o sinal. Eu falei, mas eu estou avaliando o seu crédito. Entendi. Então, ainda não tinha o crédito aprovado. Tá. Então, quando eu estou com o crédito aprovado, eu, pum, boto o sinal. Ah, entendi. O outro cliente já estava, então eu tinha que fazer. Caramba. E aí foi esse recorde. É muito gratificante. Rola a briga assim, tipo, eu estou atendendo. Aí estou quase fechando. E chega o outro e mete o sinal. Rola aquela tretinha? Rola. Ah, mais ou menos, né? Tipo, pô, vendedor chateado. No carro de um milhão. A gente entende. No carro de um milhão. Rola, não? Então, por exemplo, entre eu e Alisson, não. Beleza. Mas os vendedores têm. Por quê? Ele pega, vai trabalhando uma venda durante uma semana. Está trabalhando aquela venda com o cliente. Beleza. Deve acontecer isso na casa também. E aí, no dia da venda, chega um outro cliente para o outro vendedor e fala, ó, quero carro, vou pagar aí agora. Aí pagou. Botou o sinal e pagou. Aquele que está trabalhando uma semana, ele fala, pô, cara. Teve um caso aí que eu fiz uma venda também assim, não sei se foi com o Jean, que eu falei assim, não, cara, eu vou te dar a comissão. Eu fiz a venda, mas eu vou te dar a comissão porque... Para valorizar o... E foi logo assim que ele entrou. E foi uma semana assim, trabalhando a venda do carro. Aí estava quase concluindo assim, meu pai foi vender, tipo assim, negócio que tinha fechado de boca o cliente, mas o cliente ainda estava naquilo de botar sinal, de fazer seguro. Tem gente que tem medo de botar sinal. É. É, rola isso. Quem não conhece a Blindados RJ tem medo, quem não conhece. É, mas eu vejo que estou expostado direto, então sinal toda hora. Então, ontem a gente vendeu um carro para o cliente que está em Portugal. É, hoje vamos para a Austrália. Hoje um carro para a Austrália. A gente já vendeu o carro para o cliente de Miami. Tá, mas calma aí, gente, para o pessoal entender. O carro vai para lá ou não? Não, 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 o cliente está lá. Ah, beleza. É, mora lá e... Mora lá e segue a gente que a internet roda o mundo, né? Beleza, sim, com certeza. A gente vendeu o carro para o cliente da China. É. A defesa de semana também é nos Estados Unidos. Isso é tudo jogador, não é possível. Ó, o Alisson fala inglês bem. É, e aí o cliente não falava nada, só falava inglês. O Alisson atendeu ela, uma chinesa, vendeu o carro. É, vendemos carro recentemente para um cliente que estava na Itália. É italiano, ele está passando uns dias aqui no Brasil e comprou o carro. Ah, vou comprar um carrinho de um bilhão, sabe? Só para dar uma. E vários famosos a gente vende, atende, tem... Bora, dá nome, irmão, quero nome, velho. Um pelo menos... Não, o Negrete você não precisa nem falar porque ele está no teu escopo direto. Ah, o Negrete é de casa, Negrete é de casa. Compra carro toda hora. Negrete, Jojo Toddynho... Aí já seguidou pra caramba, pô. Cara, a Patrícia Ramos... Tá, eu sei que tem uns que não pode falar, beleza. É, tem a irmã do jogador mais famoso do Brasil, é a nossa cliente também. Do Brasil ou do mundo? Do mundo, do mundo, do mundo. Ganhou a camisa dele recentemente. Autografada, hein? Autografada? Ganhei, está lá na sala. É, o bravo. É, e então, tem bastante, tem famosos. Aparece maluco lá? Ou só na minha imobiliária que aparece? Aparece, aparece. Não, vou pegar o carro, que não sei o quê. Essa semana teve um que chegou lá, pro Felipe. Perdão, até emocionou. Pro Felipe falou assim, me manda a conta... Pô, Jean, me manda a conta pra comprar uma X6, 750 mil. Me manda a conta, vou fazer o depósito, me entrega o carro aqui, entrego. Aí eu olhei, esse cliente já tinha falado com a gente algumas vezes. Falei, Jean... Não, ele falou que vai pagar. Aí no outro dia, não, vai pagar, vai pagar. Sumiu lá dentro. Até hoje, até hoje. Tem gente que vai lá pra tirar foto dos carros e fala que vai comprar. Teve um que entrou dentro do carro e falou assim, pô, dá pra tirar foto aí pra mim? Não, não, não. Deu o celular. Sério. Eu não deixo fazer test drive, né? Que a maioria dos carros que a gente vende não é nosso. Beleza. Carro consignado. A gente tem essa... A gente só deixa o test drive com o cliente que já bota um sinal pra... Tem uma coisa muito legal disso aí, desse trabalho nosso, dessa exposição. A gente é muito conhecido na rua. A gente já foi conhecido nos Estados Unidos. Sério? Em São Paulo. Pô, maneiro. Pô, você não é da blindados e tal, pô, tira foto aí, é uma coisa até que pra gente é novo. Vocês não tem noção do que é, né? Mas é muito legal e gratificante, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho na rua. Uma situação engraçada comigo, eu tava no Ode Mel, num shopping lá nos Estados Unidos. Aí eu fui abrir a porta, o cara, cara, thank you e tal. Aí ele voltou assim, pô, tu não é da blindados? Eu falei, cara, falando inglês comigo. Caraca. O cara falando inglês, aí eu, pô, sou? Aí ele, caraca, sou de São Paulo, acompanho vocês. Que irado, mano. Que irado, mano. Aí, tipo, eu falei, caraca, pô, obrigado, valeu. Felizão. É. Pô, maneiro, cara. Legal. Pô, legal. Mas assim, a venda mais atípica, sei lá, o cara que achava que não ia comprar, já rolou? No YouTube tem aqueles caras, influencer, que chega meio que de mindingo pra comprar carro de luxo? Já rolou alguma parada assim, sei lá? Não, não, não. Mas um cara assim, meio, tu achou que não ia rolar a venda e rolou? Cara, já teve uma cliente, que hoje é amiga nossa, já comprou, acho que uns 10 carros com a gente. Mas antes ela ficou uns 3 anos conversando com a gente no Instagram. Acho que ela tinha um pouco de medo, aí, na primeira vez que ela, todo carro ela chamava, mas não ia. Falei, pô, acho que essa cliente não vai comprar, acho que ela tem receio. Primeira vez que ela foi na loja, aí ela foi e comprou um carro, fechou um carro. É, de fato, acho que de 6 em 6 meses ela troca de carro com a gente. Que isso, sério? É. Porra, mania. Inclusive tem um carro lá na loja que tá vendido pra ela. É mesmo? Tá só terminando os trâmitezinhos. Os trâmites pra poder... Mas hoje é cliente fiel nossa lá. É. Qual é o ticket, assim, o tempo médio das pessoas trocarem de carro? Com a gente? É. Tem gente que troca de ano em ano. Não, o médio é um ano, mas tem cliente que troca com 6 meses. É, já teve cliente que trocou de mês em mês. É. Não o Alisson da vida, então. Não, é. Isso aí. Mas tem cliente investidor também, né? Que compra carro lá com a gente, deixa pra vender, compra outro, deixa pra vender. Usa e vende, usa e vende. Entendi. Mas o tempo médio mesmo é um ano, todo ano trocado. Pô, maneiro. E assim, vocês já descobriram, óbvio que vocês estão na internet hoje, então é muito diversificado. Você não tem nem noção quem vocês alcançam. Mas tem assim, pô, esse público daqui é o meu público. É o cara que eu falo mais. Rola isso? Então, de profissão, eu acho que do top 10, assim, em primeiro lugar de profissão que a gente vende é pros médicos. Sim. Ah, é? Roda bastante, né? A gente vende muito carro pra médico. É, profissional da segurança pública, policial. Hoje é obrigatório o cara andar de carro blindado. Pô, ele tinha que ganhar do trabalho um carro blindado pra ele usar. Uma boa. Sem ele precisar comprar. Sim. Os carros que eles usam na rua tinham que ser blindados, as viaturas. É, hoje eles colocam até o parabrisa blindado, mas não adianta muito, né? Ah, é? Só o parabrisa. Só o parabrisa. Todo mundo já sabe que o parabrisa é blindado e ele vai dar o tiro no lado. Do lado. Então, o pessoal da segurança pública tá sempre com a gente. Empresários também que rodam bastante. Bastante empresário que transita aí entre zona sul, bachada e tal. Cruza a linha amarela, a linha vermelha e a Brasil, onde tem a maioria dos tiroteios. E é isso aí. Eu acho que advogados também que rodam bastante. Então, mas no top one é os médicos. A gente vende bastante pra médicos. Bastante. Maneiro, maneiro. A gente chega no hospital, o médico já conhece a gente. Ah, é? Tu que é da blindados, não sei o que e tal. Eu te sigo lá. Não pede um desconto, não? Pede. Não, eu vou te botar aqui, mas ó... Sempre tem um negocinho. Sempre tem uma paradinha. Pô, gente, não. Maneiro conhecer um pouco da história de vocês. Quiser dar um salve aí pra galera, pra gente finalizar. Pra vocês. Beleza. Gente, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Agradecer a vocês. A gente está aqui por conta de vocês. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Em primeiro lugar, a Deus. Segundo, a audiência de vocês. Nossos clientes, nossos amigos, nossos admiradores. Nossa família. Queria mandar um beijo pra minha esposa. Pra minha filha, pra minha norinha, pra minha mãe. Pros meus irmãos, pra todo mundo. Os primos que eu esqueci. Eita, Jesus. Vambora. Um beijo pra família. E aí, cara, é isso aí. Vamos pra frente. A gente vai crescendo junto com vocês. Nosso lema é segurança em primeiro lugar. Pô, maneiro. É isso aí. Também tenho que somente agradecer a Deus e a minha família. Sempre no início não apoiou muito, mas hoje apoia bastante. E agradecer a oportunidade de vocês aí por chamar a gente. Pô, foi um prazer. E muito legal essa experiência nova. E a gente quer sempre crescer, evoluir, né? Melhorar, diminuir nossos erros. Pô, maneiro. Pra criar experiências melhores pros clientes e pros amigos também, né? Top. Se a galera curtir, depois a gente vai falar de papo de venda. Beleza. Acho que vai ser uma parada maneira. Uma parada daí, as gatilhas, coisa que a gente pode utilizar. Acho que... Até porque o nosso estilo de venda é muito parecido. E o nosso cliente é muito parecido. É como se a gente fosse corretor de carros, né? Sim, sim. Tá quase interligado. Eu tenho um cliente que já comprou com você. Você tem cliente que já comprou comigo. É o mesmo cliente. Com certeza. Não, então a gente... Tá isso. Se vocês quiserem, é só botar no comentário que a gente volta. Carro novo, casa nova, azul. É verdade, Sérgio. Vambora. Irado, gente. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Fica com a gente aí. Obrigado, Alisson. Boa tua vinda. Eu vim aqui. Valeu. Valeu, mano. Salve. Fechou.